Cicobi Crédito Copa, mais que um banco, é a sua cooperativa de crédito. Juntos construindo um futuro melhor. E nós temos uma outra boa notícia, que é a questão do mutirão de consultas e exames oftalmológicos, muitos já marcados. Isso mesmo. Agora nós vamos ter mais de 1.500 procedimentos marcados para o próximo mês. Já vínhamos fazendo esses mutirões de exames, de consultas, de várias especialidades também. E agora, mais específico, no oftalmo, que era uma das nossas maiores filas. A gente tinha mais de 3.000 pacientes aguardando na fila, então a expectativa é que a gente zere essa fila com essas marcações em mutirão, porque a saúde visual é muito importante para a população, então nós estamos priorizando isso, além de vários outros exames, e alguns com filas de 3.000 pacientes agora zerados com esses mutirões. Como é que funciona a questão da consulta oftalmológica? O paciente não vai direto para o oftalmologista, tem um processo a ser seguido. Isso, justamente. Então, todas as consultas especializadas, a oftalmologia principalmente, o paciente vai no posto de saúde, marca consulta com o médico, o médico vai avaliar esse paciente. Se ele tiver algum problema no olho já, que às vezes demanda cirurgia, também vai fazer esse processo lá de encaminhamento. E se for só o que a gente chama de acuidade visual, que é a diminuição do poder de ver as coisas, de enxergar aquelas vistas, mas não dá conta de ler aquelas letrinhas pequenas, ou enxergar de longe, existe um teste que faz na unidade de saúde, que a gente chama de teste de Snellen, para ver qual o grau dessa acuidade visual, para que a gente consiga marcar o paciente que tem maior gravidade, e maior necessidade primeiro, e assim por diante. Mas como agora nós estamos em mutirão, a maioria já está sendo marcada mais rápido. Então, sempre médico do posto de saúde, médico avalia, faz todo o procedimento, e encaminha para o especialista. Aos poucos essas filas vão sendo concluídas, ou pelo menos reduzidas, né, Ana? É o caso, por exemplo, do exame para a questão das varizes. Isso, justamente. Nós tínhamos aí pessoas aguardando uma fila para fazer um duplex, né, nas veias, o dople venoso que a gente fala. Anos, tinha mais de 3 mil pacientes na fila. Hoje nós estamos com essa fila zerada. Vários outros exames, né, ultrassom aí, obstétrico, que antes demorava a sair. Hoje a gestante está sendo acompanhada no tempo certo com o ultrassom obstétrico, não tem fila. ressonâncias, tomografias, muitos exames especializados, que às vezes a pessoa nem sabe o que faz no SUS, né, mapa, router, cardíaco, ecocardiograma, todas essas especialidades a gente não tem fila. Graças a um trabalho bem exaustivo, né, de toda a Secretaria de Saúde, tanto na marcação quanto na organização desses procedimentos, atenção básica também, e lembrar muito aos pacientes. A gente precisa dar ajuda do paciente para que a gente ande com essas filas também. Hoje nós estamos com o índice de absenteísmo, que a gente chama de faltas, de 27%. Ou seja, sem consultas que a gente marca, 27 são faltas. Então o paciente acaba, tem 27 pessoas aguardando que já poderiam estar sendo atendidas por aquelas que faltaram. Então não dá para ir, tem algum problema, justifica no PSF, que ainda dá tempo de repor a consulta ali, de colocar outra pessoa, mas prioriza sempre aí essas marcações para a gente conseguir concluir isso o mais breve possível. E tem muitas novidades acontecendo, muitas novidades por vir, né, na questão da dengue, muitas novidades por vir, né, Ana? Tem sim, em breve aí, nas próximas semanas nós vamos noticiar várias novidades de dengue, drones, mosquitos modificados, porque nós temos um alerta para o ano que vem de uma onda de dengue novamente e com o predominância do tipo 4, que é o tipo mais grave, né, é aquela dengue que agrava mais, dá sintomas mais intensos, a parte de hemorragia e o que tudo indica e o alerta de todos os sistemas epidemiológicos é que seja esse número 4, que é o circulante para o ano que vem. Então nós estamos aí buscando novas alternativas e tecnologias para combater o mosquito aí e nas próximas semanas nós vamos divulgar isso, que vai ser um benefício muito grande para toda a população.